Portal do Parque 2, continuando o sucesso do Portal do Parque. Sabe onde fica? Vou te falar. E presta atenção, porque coladinho, fazendo o muro aí, vizinho com o teu empreendimento, você vai ter 109 mil metros quadrados de área verde. O Portal do Parque 2 fica colado com o Portal do Parque e fica na rua Domingos de Braga 200, Vila dos Remédios, com 109 mil metros quadrados de área verde, porque fica ao lado do Parque da Vila dos Remédios. Ao lado do Parque Vila dos Remédios. O acesso aí, pras marginais, super fácil, pra Tietê, pra Pinheiros, pertinho da Ponte dos Remédios também. Hipermercado tem perto, escola tem também. Próximo ali, shoppings pra você também, tudo pra você, pra sua família. E se você perdeu, Portal do Parque 1, que o pessoal já começa a mudar agora, venha correndo pro Portal do Parque 2. Olha, apartamentos, presta atenção, de três dormitórios, sala pra dois ambientes, uma vaga, área útil pra você escolher entre 64 e 68 metros quadrados, três dormitórios, sala pra dois ambientes, cozinha, toda tranquilidade, uma vaga de garagem, e você escolhe aí a área útil entre 64 e 68 metros quadrados. Mais lazer pra você e pra sua família. Piscinas, playground, quadras esportivas, churrasqueira, num preço bem pequenininho. É sucesso de vendas, e se você não vier, vai perder novamente. Muita gente perdeu aí o Portal do Parque 1, e agora tá correndo pra pegar o Portal do Parque 2. A partir de 63 mil e 400 reais, com renda mínima familiar, composta de até três pessoas, de 2 mil e 900 reais. Você pode usar o seu fundo de garantia, e o financiamento é pela Caixa Econômica Federal, com todas as facilidades e garantias da Caixa Econômica pra você. Tem plantão todos os dias, na rua Domingos de Braga 200, Vila dos Remédios, ao lado do Parque Vila dos Remédios. Informações no 362-15566, Portal do Parque 2. Vem!